Sabe o que eu acho engraçado nisso tudo? Que a gente, quando o Gegê está presente, a gente usa a palavra supostamente em tudo para a gente não se encrencar, você já reparou? Não, supostamente você está falando isso. Gegê, supostamente você ia falar alguma coisa? A gente precisa disso para a gente não ganhar aqueles processos, Thiago. A gente fala muita coisa nesse podcast que em algum momento o processinho vai vir, entendeu? Olha aí o Arthur Lira, o Arthur Lira está processando todo mundo, gente. Daqui a pouco chega um processo para o Faro Filho, esquece. A minha ex que eu falei que me traiu no começo do podcast lá, coisa e tal, quando eu estava morrendo lá. Ela pode me processar. Essa aí não morreu? Não, a que morreu foi outra. É, eu pensei a mesma coisa, mas... Não, é outra, é outra, foi outra. É que eu não fico zoando o Rodrigo, porque assim, gente, a gente tem um amigo, a gente tem um amigo... Não, para! E todos os namorados desse nosso amigo morreram, todos. É o viúvo do Faro Filhos, né? Não, eu não fui nem viúvo, eu já estava separado, mas deixa para lá. Gegê, você supostamente ia falar alguma coisa agora? Não, eu achei essa pauta muito importante, de suma importância.